Olha só, tivemos uma boa notícia, finalmente o Moraes aceitou a redução do IPI e já está valendo aquela redução do IPI proposta pelo Paulo Guedes. Vamos entender o que aconteceu, o que muda nisso daí. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo, 1985, o Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pessoal, como padrão, eu estou fazendo o Giro pela Política lá no Rumble, está o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Lá hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o termo, entre aspas, violência política. Olha só como é que a esquerda já está preparando para dizer que Bolsonaro roubou as eleições usando violência política. Eles já sabem que o Lula vai perder, já estão preparando o discurso do terceiro turno. Vamos falar sobre a questão do Lula que resolveu abraçar o fato de que é presidiário, falou de cadeia ontem o dia todo. Vamos falar também sobre as motossetas enormes de Bolsonaro lá em Pernambuco e agora cedo lá em Londres. Ele está lá para o enterro, para o funeral da Rainha Elizabeth. Então é isso aí, não deixem de ver o nosso Giro pela Política no Rumble. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Pois bem, vocês lembram dessa história? O Paulo Guedes decidiu reduzir o IPI a zero de vários produtos. Aí o pessoal da Zona Franca de Manaus reclamou. Por que eles reclamaram? Porque lá na Zona Franca de Manaus já é zero o IPI desses produtos como um benefício. Se você zera no resto do país também, deixa de ser um benefício para eles. Eu acho isso um absurdo, porque isso na verdade é incluir um custo para todo o resto da população. Mas enfim, a decisão do Moraes foi que realmente ele não poderia reduzir o IPI de produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Então o governo fez de novo uma outra medida de redução, sendo que já tirava fora os produtos que são produzidos lá em Manaus. Mas aí o Alexandre de Moraes ainda achou uma coisinha lá, um produto ou outro, que ainda estava fabricado e que estava com redução, de forma que o governo foi preciso fazer por uma terceira vez. Por que o Alexandre de Moraes deixou passar isso agora? Porque ele sabe que essa redução de IPI agora não vai afetar a eleição. Até esses produtos com IPI reduzido serem fabricados e chegarem ao consumidor, a eleição já é agora, já é outubro. O primeiro dia é 2 de outubro, o primeiro turno. Depois o segundo turno é mais para frente em outubro. É pouco provável fazer diferença real. A preocupação do Xandão era justamente atrapalhar Bolsonaro. Ele sabe que se lá atrás ele tivesse deixado passar essa redução do IPI, ou tivesse ele mesmo permitido a redução, desde que não afetasse os produtos da Zona Franca de Manaus, isso já teria impacto, já teria deflação, os brasileiros já estariam usufruindo disso, de menos imposto. Só que aí isso ia ajudar Bolsonaro, né? E aí ele arrumou essa confusão e segurou e coisa e tal. Ninguém tem dúvida que o STF, a essa altura do campeonato, está jogando contra Bolsonaro. Jogando contra o país, na verdade, né? Porque todos nós fomos prejudicados comprando coisas mais caras em função do atraso nessa lei, né? Mas, pelo menos, antes tarde, nunca e nunca, a medida já está valendo, a redução já está valida nesse momento, sendo que os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus não terão redução, infelizmente. Bom, e não é só isso. O Itamaraty também firmou um acordo de operações econômicas com os Estados Unidos, que é algo que deve aumentar a competitividade de produtos brasileiros vendidos lá nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito positiva. Você sabe, a economia brasileira está indo muito bem, ao contrário do resto do mundo. E, no final das contas, está acontecendo, neste momento, o efeito dólar milkshake. A gente falou sobre isso num vídeo aqui, lá no Visão Libertária, na verdade, em que eu explicava esse conceito, né? Quando você começa a ter recessão, começa a ter aperto, o que acontece? As pessoas correm para o dólar. Então, embora o Joe Biden tenha sido o cara que mais imprimiu o dólar, que mais causou inflação, no final das contas, quem vai ser prejudicado vão ser as outras moedas todas, porque o pessoal vai fugir dessas moedas para ir para o dólar, porque o dólar ainda tem mais credibilidade do que elas. É o que a gente está vendo. O euro está caindo. A libra libanesa está caindo. Tem um monte de coisas. A Turquia, a lira turca, está uma desgraça completa. Enfim, e todo mundo indo para o dólar. Com exceção do real. O real está com uma boa cotação. O real está mantendo o valor dele. Justamente por quê? Porque o Brasil está numa posição econômica melhor neste momento, em termos mundiais, e está fazendo acordo com os Estados Unidos. Olha que coisa bacana. Isso daí é algo que sempre é positivo para a gente. A entrada de capital na Bolsa de Valores aumentou 86 bilhões de reais esse ano. Muita coisa mesmo. Se você considerar principalmente esse cenário que a gente está vendo, porque o fato é, a gente sabe que vai vir uma recessão grande aí. Aquele dinheiro todo que foi impresso pelo Biden para bancar os benefícios e a pandemia e coisa e tal, uma hora a conta vai chegar. Não tem como não chegar. E quando chegar, vai chegar para o mundo todo. Só que o Brasil está indo bem nesse aspecto. O Brasil está conseguindo se descolar disso daí justamente por manter as contas do governo. Em dia, o Bolsonaro diminuiu o tamanho do governo. Nunca um presidente teve menos empregados públicos, menos servidores públicos no final do governo do que no início. Teve governo que aumentou rapidamente, teve governo que não aumentou muito. Mas todos aumentaram. Bolsonaro não. Bolsonaro diminuiu o número. Olha que coisa positiva. Como é que isso capacita o Brasil a crescer cada vez mais. Enfim, essa é a perspectiva econômica excelente. A gente já falou sobre inflação, PIB, crescimento. A inflação deve cair novamente. Deve ter o terceiro mês com deflação no Brasil. Uma coisa inédita no Brasil. Então, realmente, alguma coisa impressionante. E não só isso. Pela primeira vez, o Brasil deve fechar o ano com 100 milhões de empregados, de empregos formais. É uma coisa bacana isso, cara. Se você parar para pensar que o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas de empregos formais, deve ser quase toda a população economicamente ativa. Porque desses 200 e poucos milhões de habitantes que a gente tem, uma parte são crianças que não teriam emprego de qualquer forma. Uma parte são idosos que já se aposentaram, não estão trabalhando mais. Então, da população economicamente ativa, você ter 100 milhões de pessoas empregadas, é uma coisa realmente impressionante. É um feito que não é mole. Não é a primeira vez que o Brasil chega a esse número de pessoas empregadas na história. É um feito enorme. A economia do Brasil, com o Bolsonaro, decolou. Imagina se não tivesse a pandemia. Imagina se os governadores e prefeitos tivessem seguido as recomendações corretas do Bolsonaro de não trancar tudo, de fazer só o isolamento do pessoal mais idoso e coisa e tal. Imagina como é que seria isso. Enfim, até a CNN aqui já está tendo que voltar atrás dizendo que Bolsonaro acertou sobre a queda do desemprego. Nem a televisão mais crítica a Bolsonaro consegue mais criticar ele nesse aspecto. Até o mais está perdendo a força aqui. Em termos econômicos, não tem o que se dizer do governo Bolsonaro. E eu digo mais. Isso vai ajudar ele na reeleição, com certeza. É aquilo que eu falei pra vocês. A única chance que o Lula tinha, e não foi à toa que eles trabalharam tanto pra ter crise aqui no Brasil, pra não aprovar as reformas, pra piorar a situação da Covid, trabalharam tanto nisso justamente pra enfraquecer o lado econômico, porque sabiam que uma economia fraca, Bolsonaro teria menos chance de reeleição. Bolsonaro conseguiu tirar de letra isso daí. O pessoal deve estar preocupado lá, viu? Deve estar batendo desespero no pessoal da esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.